A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui de Alagoas, a SEMAR, nos informou que nesses quatro dias já choveu praticamente o esperado para todo mês de maio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ao vivo agora trazer o repórter Alain Garcia, que vai nos trazer informações sobre a previsão do tempo para este final de semana. Alain, o que a gente quer saber, eu acho que toda Alagoas quer saber, vem mais chuva por aí, rapaz. Foi isso, apesar dessa sexta-feira um pouco mais estiada, com menos chuva, a previsão é que ela retome a partir de amanhã. Vamos saber em detalhes aqui com o Henrique Mendonça, meteorologista da SEMAR, que sempre está aqui com a gente, principalmente nesse período. Então, ele tem trabalhado pra caramba, mas tem ajudado muita gente, inclusive nós e a população. Henrique, você estava falando comigo, né? Hoje continua assim, durante a tarde, sábado um pouco também. Quando é que essa chuva vai voltar? Boa tarde, professor. Então, boa tarde mais uma vez. As chuvas elas já eram uma trégua agora, mas ainda assim tem muita instabilidade vinda do oceano pro continente. E a tendência pra esse final de semana, já a partir de amanhã, sábado, é que essas chuvas, elas voltem a acontecer de forma significativa no período da noite. Mas ainda assim, durante o dia do sábado, a tendência é que tenhamos chuvas intercalando com momentos de tempo seco. Mas no sábado à noite, essa instabilidade volta com intensidade significativa. E a tendência também para o domingo é que seja um domingo com bastante chuva em todo o estado. Incluindo a parte, essa região do litoral também? Exato. E é uma preocupação nossa devido aos acumulados já registrados nos últimos dias. Mais uma vez, o solo saturado, encharcado, então qualquer chuva a mais que venha a acontecer, haverá novamente movimentações de massa, principalmente nas áreas de encosta aqui, tanto de Maceió, como também em cidades vizinhas. A chuva que atinge Pernambuco, Henrique, prejudica a gente, faz chegar mais água nas regiões das lagoas, nos rios que chegam até a gente? Pelo momento, isso acontece, mas agora, no momento, essas chuvas estão concentradas mais na região litorânea do estado. Então, não estão afetando de forma direta as nascentes, as principais bacias aqui do mundo da Ui e Paraíba, que são rios federais, que atravessam aqui o estado e que causam problemas. Mas no momento, essas chuvas estão localizadas no litoral, então a tendência, mais uma vez, é que tenhamos essa concentração novamente dessas chuvas no litoral e aí afetando principalmente as áreas de encosta. Com essa chuva que você, que a meteorologia e os satélites estão mostrando que devem chegar, principalmente na noite do sábado, chega também nessas regiões de lagoas e de rios, eu perguntei sobre a chuva em Pernambuco, então a gente não tem previsão que essa chuva afete a gente. Mas a chuva que chega a lagoas, chega também nessas regiões e, por isso, possa aumentar o nível das lagoas e dos rios? É uma outra preocupação nossa aqui da sala de alerta, inclusive nós atualizamos o alerta hidrológico, destacando mais uma vez a região dos rios Mundaú e Paraíba, em especial Mundaú e também o Jacuípe, onde o Jacuípe já está na sua cota praticamente de transbordamento, chegando a 560 centímetros. Então é uma preocupação nossa esse rio Jacuípe, bem como também a região das lagoas, em especial as lagoas ali próximas de Marachá de Odoro e lá, porque está recebendo muita água ainda do que está descendo da região do Mundaú. Então a tendência, sim, é que nos próximos dias, esse transbordamento nessas cidades ribeirinhas, lagunais, continue a acontecer. Perfeito, Henrique. Muito obrigado pelas suas explicações, trazendo aqui novidades também dessa previsão, deixando então todo mundo em alerta, inclusive a gente da TV, para um domingo bastante de chuva, né? Exato. Muito obrigado, tá? Wilson Júnior. Pois é, Alain, a notícia que nós não queríamos aqui passar, mas é a realidade, a sala de alerta está fazendo exatamente isso, fazendo essa antecipação da informação para que todo mundo fique atento e não fique sendo pego de surpresa. Nós teremos chuvas bastante fortes, segundo diz aí o metrologista, no sábado à noite e se estendendo ao domingo. Obrigado, Alain. Agradeço ao Henrique Mendonça também pelas informações. Pois é, uma pena. E como o próprio metrologista disse, o Henrique Mendonça, nós já estamos numa situação complicada, com o solo encharcado, muitos locais ainda alagados, a tendência é que essa água venha a causar mais problemas, que Deus nos proteja. Deus nos proteja mesmo. Não está fácil. Não está fácil. Deus nos proteja.